É isso aí pessoal do canal do Avião, olha nós mais uma vez aqui no aeroporto do Sorocaba. Gravando para vocês em mais uma decolagem aqui no aeroporto da nossa cidade. Olha só o pessoal, já decolou. Faz um vídeo bem legal para vocês. Obrigado, pessoal. Obrigado. Pessoal, esse e outros vídeos você vai encontrar aqui no canal do Avião, como também a nossa live das 4 da manhã às 11 da noite. Beleza pessoal, fico por aqui, um abraço, até a próxima, valeu. Tchau. 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 Eu não sei se você está fazendo, mas não sei se você está fazendo.